O cara do Jair, o prefeito do mar, o cara do palco, faz a foto, que foto, primeiro lugar é quem? Primeiro lugar, Arthur. Gente, se fizerem silêncio, eu conto quem é esse maluco que está no primeiro lugar. Por favor, então, mergulhau. Arthur, é uma coisa antinatural você chegar num avião, lá no alto, abrir a porta e se jogar. Ele participa dos cometas, que para a brigada paraquedista é o equivalente à Esquadrilha da Fumaça, então ele faz salto livre.